A Cunha, menino! Rapaz, no meio dessa crise toda, Jerusa foi pros Estados Unidos fazer uma compra de muamba pra vender no Brasil pra livrar o leite dos meninos. Quando entrou no avião, ela já preocupada em chegar no Brasil, e a Receita Federal pega ela, que ela tinha ultrapassado, comprado muita coisa, sentou na cadeira, tinha um padre do lado. Ela disse, ah, vou conversar e fazer amizade com o padre. Tava chegando no Brasil, ela olhou para o padre, padre, o senhor podia me ajudar? O padre disse, como assim, minha filha? Padre, é porque eu comprei um secador de cabelo que é muito caro, ultramoderno, eu já ultrapassei minha cota, o senhor podia levar ele no meio da batina, ninguém vai desconfiar do senhor, padre disse, minha filha, isso é uma coisa errada, eu posso até fazer isso por você, você é uma menina trabalhadora, batalhadora, mas eu não posso mentir, se me perguntar, eu falo a verdade. Tudo bem, padre, ninguém vai desconfiar de um padre. Ele disse, tá bom, aí pegou, botou o secador no meio das pernas e foi passando na alfândega. O fiscal da Receita Federal olhou e disse, padre, se eu tenho alguma coisa a declarar, disse, meu filho, da cintura para cima, eu não tenho nada a declarar. Padre, e da cintura para baixo? Bom, da cintura para baixo, eu tenho um objeto para uso exclusivo das mulheres, e assim que nunca foi usado. O fiscal começou a rir e disse, o próximo, o próximo, por favor, pode vir o próximo. Isso é só para a gente dizer o seguinte, que não precisa mentir, é só usar as palavras certas.